Pela ordem, vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, hoje foi instalada a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui na Rúmara de Vereadores, onde ficou formada a presidência da comissão com o vereador Pedro Arte, vereador Matheus, vice-presidência, eu de Vogal e creio eu que é um debate muito interessante inicial, onde trata-se de diversos temas, inclusive de interesse das mulheres, dando parabéns, gente, irmão, antes de qualquer assunto, não me delongando muito, presidente, onde, graças a Deus, o vereador Pedro Arte logrou êxito numa ação popular onde impedia a estatização de um órgão de serviço privado, onde a prefeitura pretendia transformar isso em um serviço público, e, coincidentemente, eu entrei com uma ação parecida com a dele e perdi, além que ele tem os olhos mais bonitos que o meu, e a matéria se tratava do mesmo tema e eu perdi, e o vereador ganhou, mas o que importa é que, no final, a população carioca logrou êxito e teve uma manutenção de empregabilidade maior na cidade do Rio de Janeiro. Então, pai, o vereador Pedro Duarte, pela iniciativa que aconteceu no final do ano passado, dando continuidade já nesse ano e tema tocado na reunião, presidente. Outro tema que foi tocado também é o decreto do Rio Distrito de Baixa Emissão de Carbono. Nós fizemos um requerimento de informações no final do ano passado, número 1981 de 2002, direcionados à prefeitura, com a extrema preocupação de que se os pequenos ou médios empresários que são empregadores na cidade do Rio de Janeiro não conseguissem cumprir as metas de descarbonização, eles seriam punidos ou não para a aplicabilidade daquele novo zoneamento, daquela nova intenção que a prefeitura pretende naquela área. Infelizmente, para variar, como qualquer vereador aqui nessa casa é tratado, o requerimento de informações veio de uma forma totalmente inócua, sem nenhum tipo de resposta ou com a resposta totalmente evasiva, que não satisfaz qualquer vontade de ter uma resposta plausível para que possamos passar adiante da população. Então, esse assunto foi tocado hoje dentro da Comissão de Assuntos de Ciência e Tecnologia. E outra preocupação extremamente preocupante, presidente, a declaração do ministro do governo atual, onde ele fala que se o Uber não se enquadrar, as normas que eles querem, tchau para vocês. É extremamente preocupante, presidente, porque quando a gente fala de homens e mulheres nesse dia tão importante, você tem cerca de 3 milhões de pessoas que são empregadas no país, que utilizam e trabalham nesse transporte. fora as pessoas que utilizam esse tipo de serviço privado na nossa nação. Então, esses assuntos foram tocados. O que me choca é você não ter uma prefeitura que, infelizmente, não teve um posicionamento que tratava sobre esse assunto, inicial pelo menos, mas foram temas tocados que são importantes na sociedade carioca. E é sempre importante a gente falar parabéns para as mulheres, mas o que nós queremos de verdade é que todos tenhamos condições, de melhores condições vividas na nossa cidade e no nosso país. Obrigado, presidente.